Fala aí quem gosta de XJ6, de leilão, cara, olha o que eu acabei de encontrar aqui no pátio VIP Leilões em Valinhos, cara, uma XJ6 recuperada de financiamento nova. Esse pátio aqui eu gosto muito de vim porque ele é gigante, cara, e não só, esse vídeo eu vou te mostrar a moto, mas ó, tem carro que não acaba mais, cara. Vai me dizer que você não acha uma oportunidade. Ah, não acho. Se eu te ensino você não achar alguma coisa, você tá fazendo errado, cara. Nesse vídeo eu vou te mostrar motos recuperadas de financiamento que eu vim parar no leilão, cara. Não é nada de pequena monta, média, não. Financiamento. Você foi lá, financiou, não pagou pra estação, o banco tomou, bota pra leilão e compra o que quiser, cara. Deixa um like, se inscreve nesse canal que todo dia tem vídeo de leilão. Seguinte, olha essa aqui, cara. Sabe a moto Sonho da Quebrada? Sonho do Grau? A favela venceu? XJ6, cara. Eu não entendo nada de moto, mas parece bonito, hein? Olha isso, velho. É, o que que é isso aí? É Yamaha, né? XJ6. XJ6. XJ6, cara. Você fica andando aquela bicicleta barra forte? Não é. Olha. Olha as rodas aqui, mano. Caraca, olha essa moto, velho do céu. Ih, você sabe andar nisso aí? Eu sei, sai no grau aqui se quiser. Sai no grau. Vai entregar umas... Vai entregar umas... Olha aí. Ó. Se liga, mano. Ei, bateria foi pro saco. E já não vai ter rolê hoje. Sem bateria? Opa. Sacanagem. Só porque eu ia sair com essa moto, cara? É, meu. Hã? Cara, que motão, hein? Bonito, hein? Caralho, não. Eu quero andar com essa moto, cara. Ah, mas ela tá sem bateria? Como é que você vai andar? Aí, ó. Sem bateria. Mas, enfim. Enfim. Voltando, vai. Não pegou uma beleza, cara. Financeira. Legal, gosta? Bacana. Eu não sairia com uma moto dessa aqui do pátio, não. Aí você pega a rodovia sozinha com uma XJ6, já sabe o que vai acontecer, né? Cara, mas é uma moto legal, cara. Olha, bacana. Eu não entendo muito, mas eu acho bonita, hein? Cara, eu compraria fácil. Ela é mais baixinha, né? Não, não é a minha praia moto. Quanto custa uma moto dessa, hein? Cara, quanto que custa? Coloca nos comentários. Quanto você acha que vai custar uma moto dessa? Não adianta falar assim, ah, vai ser mais caro na loja. Só você que fala que vai ser mais caro na loja, ou você não sabe o que tá falando, ou você não sabe quanto que vai custar, ou se tá comprando, tá comprando errado. Pode ser. É um dos três, não tem outro, cara. Entendeu? Não tem bateria. Não tem jeito, cara. Essa não foi. E a que eu queria ligar, cara. Esquece. Mas mostrou. Bonita, pelo menos. Bonita, né? Bonita. Cara, é bonita, cara. Tá aí, ó. Tá aí. Vamos pra próxima. Compra? Legal, né? Fãzinha, fã legal. Fã é de trabalho, né? Fã é pra trabalho, entendeu? E essa aqui, compra? Fãzinha? Pô. Fã legal, né? Olha, tem umas ali. Hã? Olha, tá com o pneu. Vamos ver. Deixa a chave. Todas tem chave, tá? Mas eu não sei se todas ligam. É que deve ficar com... Tem um plástico aqui, né? É, é por causa da chuva. Eles tem que cuidar de não... Pra não molhar, né? Não, eles só botaram a chave, porque eu pedi. Se não, eu ia nem colocar. Vamos ver. Essa aqui, ó, vem aqui. Quando eu falo que a moto é nova, é legal, cara. 3.200 km rodados, cara. Pô, 3.000 km rodado. É nova. É nova ou não é? Vou tirar daqui só pra você ver melhor, ó. É nova ou não é? Olha aí. Hã? Olha aí. O que você acha? Legal, né? Ai, que bacana. Vamos lá, bolê? Bora. Sobe aí. Vai no grau? Não. Vai que eu tenho que entregar umas pizzas. Olha o Cayenne aqui, meu Deus. Já fiz um vídeo só de Cayenne, tá, galera? Vamos só de Cayenne, velho. Todos esses carros que você tá vendo aqui, tudo, tudo vai ser bem químico. Cara, tudo. E é legal, não é? Você sabe andar bem? Olha o Calandra. Cadê? Cadê? Ah, essa é a minha segunda vez quando eu de moto. Que dia. Não é legal, cara? Olha aí. Cara, e é uma moto legal, cara. Meu, na boa. Nisso que eu tô fazendo, ó. Ela tá quase com o tanque cheio. Ou seja, nisso que eu tô fazendo, você poderia muito bem, cara, comprar com o tanque cheio. Aí você vai daqui até a Bahia, cara. Desce. Nossa. Cara, legal, não é? Ó. Legal, hein? Vou desligar ela aqui. 3 mil quilômetros, cara. Nova. É nova, hein? Eita. Ainda bem que acabou. Ó, novinha, né? Legal. Tudo que eu tô mostrando, cara, você entra no site vipleilões.com.br, aí você coloca lá. Ah, eu gostei da FAM. Ah, eu gostei da XJ6 ou outra moto que eu vou mostrar aqui. Aparece lá. Você vai saber qual vai ser o dia, quanto que vai custar de início. Lembra? Faça as contas. Arremate que você paga. 5% de taxa pra leiloeiro. Você tem que pagar a taxa de leiloeiro, que todo leilão tem isso. Você pode financiar em 60 vezes. Parcela só pra 60 dias, se você for um consumidor final e por aí vai, cara. E essa aqui? Deixa eu ver. Eu não gosto. O que é isso aí? Isso aqui é uma banca de pastel. É uma moto, cara. Ah, mas qual? NH. Ah, tá. Vai lá, malandrão. E aí? Hã? O que é isso aqui? S-Y-M? Eu não conheço a moto, gente. Desculpa, cara. Eu não sei, cara. Cara, essa é... Tá ali, cara. É nova, né? E tem a Suzuki também, legal. Bonita, né? É. De longe parece uma Harley, né? Parece. Mas não é. Uma Suzuki. Também é muito boa, cara. Boa. Bonita, né, cara? Legal. O que mais? Ah, agora as motinhas do... É, aí a moto do rolê. Isso aqui é mais motona que você vai comprar, por exemplo, cara. Que vai ser... Isso aqui pra viagem, pra viagem. Rolezão legal, pra trabalho. E esse aqui é pro teu rolê dia a dia, né? Cara, eu sempre penso assim. Você prefere andar de ônibus ou de uma motinha? Pô, ali é uma motinha. Cara, é mudança de vida que eu falo. Acho que pra mais da metade do Brasil que não tem nenhuma moto pra andar e depende de transporte público. Em vez de aprender e comprar dentro do leilão, que vale a pena, cara, vale a pena. Deixa que você saiba comprar. Cara, você se dá bem, velho. Nossa, legal. Ó, pega uma dessa aqui, você não anda? Faça. Hã? Faça. Uma lindezinha, cara. Essa aqui, ó, tem 16 mil km rodado. Essa aqui tá sem chave. E econômica essa motinha, né? Essa aqui, irmão, você sai daqui de Valinho, você vai até o Rio e volta com... Com um pingo de gasolina. Um quarto de gasolina. Cara, olha, você vai encontrando. Tem muito aqui em São Paulo, fã e titã. Tem muita, cara. Depende do estado que você vai vendo, você vai ver outras, cara. Mas, ó, tá vendo? Tudo bonitinho, essa start aqui, 160. Bonitinho, aquela saldinha bonitinha. Olha isso, cara. Então, tudo isso aqui, motes, aquelas que são mais sucatonas, cara. Mas, no meio, uma lá, quem sabe? Pô, Edu, não tenho grana, não tenho mesmo, não tenho mesmo. Achou uma aí, bem... Ó, início, começa. Começou, cara, entendeu? Então, é uma motinha que você pega baratinha, cara. Mano, ó, vamos supor. Edu, não tenho grana, tá bom. Beleza, não tenho grana. Já sei. E aí? O que você faz? Olha aí. Você não anda com uma dessa? Olha aí. Cara, tem que andar, cara, entendeu? Então, você pega uma motinha dessa... 13 mil km. Com 13 mil km, você já não tá mais a pé. Essa é econômica. Você já não tá mais a pé. Não tá mais de busão, não é? Olha isso. Tá aí, cara. E é bonitinha. É bonitinha, cara. Eu gosto. Me agrada. Cara, é isso, cara. Tem umas motonas gigantonas lá também, mas isso vai ser pra outra coisa. Isso aí eu vou contar depois, cara. Legal. O que você prefere aqui? Ah, eu acho que essas, assim, de trabalho, essas... Economia. Vale a pena. Aquelas pequenininhas ali, ó. Não é, cara. Então, você andar, vai que você marcha. Não é, então. Eu queria andar na XJ, mas não liga. O que tem que tá lá, vai? Hã? Não é. Não liga, cara. Não é. Não é. Não é. Não é. Tá no neutro, tá no... Ó, não vai. Bateria. Não vai, cara. É. Ai, que pena. Mas, ó. Já nem liga mais. Cara, quem vai fazer, mais uma vez, VIP leilões? Você pode financiar, se for consumidor final. Pode comprar pra revender. Faz o que você quiser. Então, eu gosto de te mostrar coisas legais que aparecem dentro do leilão. E só pra começar, porque a gente tá em janeiro, tô gravando agora em janeiro pra você. Aí vai ter fevereiro, março, abril e muito mais, tá? Antes de comprar, faça as contas. Você paga o arremate, 5% de taxa pra leiloeiro. Tem taxa de parte. Não esquece que janeiro tem IPVA. Todo mundo paga IPVA. Então, alguns carros e motos tem que pagar IPVA quem compra. Põe nas contas. Quanto que valeu a pena você arrematar uma moto dessa? Fez as contas legalzinho, valeu a pena? Vai pra cima, tá bom? Quem vai fazer VIP leilões é o primeiro link que aparece aqui embaixo na descrição. E se você gostou desse vídeo, meu amigo, cara, deixa um like. Se inscreve nesse canal. Tamo junto. Tchau.